E aí Ronaldo, brilha muito no Corinthians Não, não é tirando foto não Luciano pode sair, já tocou na bola Ei Quem morreu? Quem morreu? Não, não é tirando foto não Não, não é tirando foto não Olha o barulho, com a gente ia dar um pouco Vai Menem! 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 Boa! 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 Ei, Luciano! É na vera! Luciano! Cuidado, Guga! Luciano! Boa! 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 É uma briga! É uma guerra! Paulinho, eu já vou em 5 minutos de gravação aqui. Que camerazinha boa da Gota, Paulinho. Vai, vai! Vai! Veja os braços! Vai, Luga! Vai, Paulinho! Lógico! Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Aplausos! 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 Ronaldo! Brilha muito do Corinthians! Tchau! Vai, Luga! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!